Qual que é a ideia? É trazermos os ganhos potenciais da aplicação da Web 2.0 no campo da bioinformática. Ou seja, existem ganhos? Quais são eles? De que forma nós podemos fazer essa aplicação? Para buscarmos isso, qual que, após várias lapidações, qual é o nosso problema de pesquisa? Quais são os resultados esperados e ou percebidos pelos pesquisadores da área de biotecnologia a partir da aplicação da Web 2.0 e da inteligência coletiva por ela proporcionada a projetos de bioinformática? Ou seja, buscamos entender como que os pesquisadores veem a aplicação da Web 2.0 e da inteligência coletiva por ela proporcionada nos estudos de bioinformática. Como que nós vamos, como que vai partir a busca para que possamos sanar essa questão? Que o objetivo principal dessa pesquisa é compreender como a Web 2.0 pode ser utilizada para aumentar a eficácia dos estudos e projetos na área de bioinformática. Como que nós faremos? Primeiro, nós buscamos identificar publicações científicas que tratem o uso da Web 2.0 e a inteligência coletiva em projetos na área de bioinformática. Então, nós buscamos na literatura o que se tem discutido. O segundo passo, nós procuramos mapear as áreas de estudos que estão relacionadas com a Web 2.0 e a inteligência coletiva em projetos de bioinformática. Por quê? Como o município está à frente, a multidisciplinaridade da bioinformática. Então, quando a gente fala em multidisciplinaridade, quais áreas estão discutindo? Esses pesquisadores que publicaram, de quais departamentos eles fazem parte? E o terceiro foi identificar as formas de aplicação da Web 2.0 e da inteligência coletiva por ela proporcionada nos projetos de bioinformática. Ou seja, eu primeiro vou ver o que os pesquisadores discutiram, eu vou mapear a área de estudo dos pesquisadores para ver quais as áreas estão discutindo e depois quais as formas de aplicação. Inteligência coletiva. Malone e Malbarque de La Roque, eles preconizam que inteligência coletiva consiste em grupos de indivíduos realizando tarefas coletivamente que parecem inteligentes. Então, ou seja, ele traz ali aquela questão de que eu tenho um grupo, eu tenho um entorno dele, em torno de um objetivo, esse grupo está trabalhando. E o que ele faz? E até Malone, ele fala em alguns momentos sobre o que leva as pessoas a trabalharem, o que leva as pessoas a trabalharem coletivamente. Seja uma recompensa financeira, uma recompensa por status, uma paixão pela causa. Malone traz esses conceitos. Levy, como eu havia citado anteriormente, ele traz essa informação que a inteligência coletiva é um plenar, uma vez que a inteligência tende a ser sempre coletiva. Ou seja, para Levy, uma só pessoa não poderia fazer a inteligência. E aqui vai até, vai há um encontro, eu acho que do conceito da academia, sobre o ombro dos gigantes. Ou seja, você pega um trabalho, coloca mais um tijolo, alguém vem e coloca mais um tijolo. Que é o que nós fizemos, nós pegamos trabalhos, fizemos o nosso tijolo para que nós pudéssemos colocar nessa revisão sistemática de literatura. O Web 2.0, Solomon e Scrum, eles preconizam que a Web 2.0, eles trazem um ponto das ferramentas. Que as ferramentas da Web 2.0, elas devem, elas têm que ser projetadas para a colaboração. Ou seja, eu não posso ter uma ferramenta que seja um complicador. Ela tem que ser convidativa para que as pessoas colaborem. Esse é o intuito da inteligência coletiva. E diferente do que aconteceu na Web 2.0, onde eu tinha um produtor de conhecimento, de informação, e eu tinha um consumidor, para a Web 2.0 eu tive uma migração. Esse consumidor de conhecimento, ele passou a ser produtor de conhecimento. E aqui eu tenho, ele produz, ele consome, ele produz e eu começo a ter um ciclo. E até no, quando a gente fala daí para a Web 3.0, ou seja, eu tenho essas migrações e lá na Web 3.0 eu já tenho o conhecimento produzido sendo trabalhado. Levi, ele faz uma relação da Web 2.0 na gestão do conhecimento, que ele separela em etapas. E ele fala que a primeira etapa é a aplicação das ferramentas. Ou seja, então, ele entende que eu aplico ferramentas de Web 2.0, que sejam convidativas, que sejam, que tragam essa colaboração. E nas etapas subsequentes, ele trata de aspectos mais profundos. e ele enfatiza o quê? A participação de usuários, como citado anteriormente. Sem a participação desse produtor de conhecimento, não tem porquê eu ter ferramentas. Então, eu preciso do usuário, eu preciso dessa figura, desse aspecto humano, que foi citado anteriormente. Bioinformática. A primeira aparição do termo bioinformática, ele se deu em 1970, quando o Esper e o Hoeyer propuseram que a bioinformática se refere a estudos informáticos em sistemas bióticos. Ou seja, eu trago o conceito de tecnologia informática para a biologia. Então, aqui já começa a correr essa multidisciplinaridade da bioinformática. Como eu citei anteriormente, o Muniz considera uma área multidisciplinar da ciência, que faz uso de recursos computacionais, físicos, matemáticos e estatísticos. Ou seja, eu tenho estatístico trabalhando em prol da bioinformática, eu tenho matemático somando nessa multidisciplinaridade, construindo a bioinformática. Com o propósito de classificar, analisar e disponibilizar dados sobre biologia molecular. Então, eu tenho esse time, ele traz toda essa tabulação, ele traz todo esse trabalho, e ele chega para o biólogo e fala, as informações são essas. Aproveita. Então, eu tenho esse time trabalhando, proporcionando informações, proporcionando ferramentas para o biólogo conseguir, no próximo passo, trazer avanços dentro da biologia. Metodologia. Como, aí um pouco sobre o nosso trabalho. Ele é um tipo de estudo quantitativo, uma visão epistemológica positivista e a pesquisa descritiva. Nós buscamos entender e descrever o que nós encontramos. A perspectiva temporal é longitudinal, uma vez que nós pegamos estudos de tempos diferentes. Ou seja, nós fizemos análise em um determinado momento. Nós pegamos estudos que foram de 2007 a 2017. Então, nós tivemos uma linha do tempo onde foram escritos. Nós não colocamos data para o resultado dos estudos, mas nós encontramos estudos dentro dessa rancha. As categorias analíticas são pesquisa em bioinformática e web 2.0 em inteligência coletiva. A amostra. Nós selecionamos artigos incluídos em uma revisão de termos de literatura sobre o uso da web 2.0 para a realização de estudos e desenvolvimentos na área de bioinformática. Nós buscamos, com os termos web 2.0 em bioinformática e depois web 3.0 em bioinformática, todos os trabalhos que estávamos na discussão, fizemos a seleção, seguindo o critério proposto por Kitchen, para que resultassem os nossos trabalhos. Por que a revisão sistemática? Botelho, ele propõe que o rigor da aplicação como estratégia de levantamento e análise de dados. Ou seja, para Botelho, a revisão sistemática, uma vez que você tem essa descrição, ela tem um rigor. Nós não selecionamos artigos de acordo à nossa vontade, nós seguimos um rigor. E Botelho traz essa ideia de seguir esse passo a passo, essa descrição de como foi feito. Como eu citei anteriormente, foi feita a utilização dos termos bioinformatic and web 2.0 or bioinformatic and web 3.0. Optamos em fazer a busca dos termos em inglês. Haja vista aqui que as publicações, em sua totalidade, as quais encontramos, estão em inglês no âmbito internacional. Dados referentes às publicações. Aqui, uma primeira parte, não sobraindo o conteúdo, as publicações. Nós identificamos sete departamentos dos pesquisadores que estavam envolvidos nos trabalhos dos quais nós selecionamos. computação, bioinformática, medicina, biologia, psicologia, ciências sociais e outros. Esse outro consiste, porque nós tivemos alguns colaboradores dos trabalhos que eles não eram pesquisadores em si. Tivemos, por exemplo, profissionais de empresas de informática. Então, nós tivemos alguns profissionais, por isso que nós classificamos como outros. As publicações ocorreram entre 2007 e 2017. Nós tivemos um auge entre 2008 e 2011. A maior parte das publicações se concentram nesse intervalo. A maior discussão ocorreu aqui. Nós tivemos, talvez, uma antes ou outra depois. A maior parte está naquele intervalo. As publicações. Os trabalhos foram publicados em periódicos do Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Grande parte foram publicados em periódicos do Reino Unido. Então, nós vemos uma publicação massiva acerca dessa temática na Europa. Sobre os pesquisadores, nós mapeamos 36 instituições diferentes. Ou seja, nós pegamos todos os pesquisadores e quais departamentos eles fazem parte. Esses departamentos fazem parte de quais universidades? Nós encontramos 36 instituições diferentes. Localizadas em 17 países diferentes. Aqui, já nos deixa um ponto seguinte. Aqui nós já temos a coletividade. Dentro do trabalho, eu coloquei uma tabela, um quadro, no qual nós vemos em alguns trabalhos, pesquisadores de países diferentes, instituições diferentes, trabalhando em torno do mesmo trabalho. Então, nós já temos a coletividade. A inteligência coletiva em torno de um objetivo. Aqui, adentrando nos dados sobre o conteúdo do trabalho. Nós trouxemos toda a seleção dos 22 trabalhos e, feita a leitura, emergiu-se nos trabalhos uma categorização. Qual era o foco do pesquisador da aula? E emergiram-se seis categorias. Integração de dados, serviço web, pesquisa colaborativa, catálogo de dados, disciplina web e web semântica. Esse era o foco que eles davam. Contudo, nós tivemos uma categorização principal e secundária. No mesmo trabalho, o pesquisador deu um foco principal. Contudo, ele também deu, ele fez uma abordagem complementar ou até mesmo introdutória de um segundo, de um tema correlato. E aí, o que nós fizemos? Optamos em fazer uma categorização principal e secundária, utilizando as mesmas categorias. A divisão dos trabalhos, ela ficou da seguinte forma. Integração de dados, pesquisa colaborativa e catálogo de dados, no agregado e até no, se a gente pegar ali no principal e secundário, ele foi disparado, o que teve, foi categorizado, onde foram categorizados mais trabalhos. Ou seja, 45% dos trabalhos foram categorizados na principal como integração de dados. Na secundária, 22%. Então, é possível ver, no agregado, nós tivemos 35%. É possível ver que a maior parte, o primeiro ponto de discussão é a integração de dados. Se somarmos integração de dados e pesquisa colaborativa, temos 60%. Se somarmos integração de dados, pesquisa colaborativa e serviço web, aí nós temos ali 82%. Então, as três categorias que foram mais discutidas no agregado, que soma-se principal e secundário. O que foi possível concluir no nosso trabalho? O maior número de pesquisadores faz parte de departamentos ligados à computação, seguidos pela área da área da bioinformática. 57%. Então, ou seja, eu queria saber, dos pesquisadores, aonde mais tem discutido? Computação e área da bioinformática. Alguns são utilizados em áreas específicas de bioinformática. No agregado, como eu citei anteriormente, integração de dados, pesquisa colaborativa e serviço web, somaram 82% das discussões. Então, aqui é possível, dentro da categoriação, ver para onde os trabalhos foram direcionados. Integração de dados. O que eles trouxeram? O que eles sugeriram de aplicação? Criação e integração de bases de dados distribuídas. Quando ele fala em distribuída, ou seja, eu tenho uma base de dados em determinado momento, eu tenho em determinado lugar, eu tenho em outro local. Só que, para o pesquisador, a ideia é que essas bases sejam acessíveis de uma forma única. Então, que eu consiga ter uma ferramenta, que eu consiga focar de forma que eu traga resultados. É similar a informática que a gente chama de clusters. Eu tenho clusters fazendo processamentos separados, mas, ou seja, o resultado é o mesmo, ele acaba sendo transparente. Dados estruturados e centralizados. Ou seja, eu tenho uma centralização desses dados. E eu tenho uma estrutura. Então, eles preconizam muito, e até já projetando a UF 3.0, eles falam assim, olha, isso tem que ter uma estrutura. Não adianta as bases estarem muito diferentes. Elas têm que ter, como se a gente falasse, fazendo uma analogia a banco de dados, você tem toda uma estrutura de tabela que você segue. E assim você tem essa padronização. Na pesquisa colaborativa, o enfoque é ferramentas e ambientes. E aí tem o que nós citamos anteriormente, que é a questão de que a ferramenta tem que ser propícia para a colaboração, por parte do usuário. E eles trazem também pesquisadores com propósitos similares e geograficamente separados. Ou seja, até, por exemplo, os próprios pesquisadores dos trabalhos. Eu tenho pesquisadores separados, unidos em um trabalho em torno de um propósito. E ele traz, e que foi visto, eu usei o termo ali, orquestrado. Ou seja, você trabalhando num vítima. Serviço web. Então, eles trazem que serviços web, softwares, eles têm que operacionalizar a coletividade. E ferramentas voltadas para a construção do conhecimento de forma coletiva. O que nós vimos, que é essa ideia da web 2.0, que ela tem que, a ferramenta tem que ser propícia. Eles trouxeram essa discussão. E eles trazem um ponto importante, que é a web 3.0 como evolução da web 2.0. Então, no começo eu trouxe que a web 1.0 era uma web estática. Aí nós tivemos uma evolução com a web 2.0, que é uma web que ela já é dinâmica, que eu tenho o produtor de conhecimento consumindo e é em um ciclo. E agora com a web 3.0, que eles denominam também web semântica, é a questão que de toda essa base nós temos leituras, que nós vamos conseguir extrair dados de dados. Os pesquisadores, nos trabalhos que nós encontramos, eles traziam uma impressão que a web semântica ainda era mais uma promessa do que algo que estivesse se concretizando. Então, eles traziam projeções. Ah, para a web semântica vai ser importante uma estruturação de dados. Para a web semântica vai ser importante uma participação. Então, na web 1.0, ela iria de 90 a 2000. A 2.0 de 2000 a 2010, eles projetaram que a web 3.0 iria de 2010 a 2020. Como nós tivemos os artigos, o abso de 2008 e 2011, então eles estavam falando de uma projeção. Aqui eu trouxe algumas referências que eu utilizei na apresentação, as quais foram selecionadas, dentre as referências utilizadas no trabalho, na nossa pesquisa. E aqui, eu fechando a minha apresentação, primeiramente, eu queria fazer uma olhada de senhor para Deus. Pelo dom da vida, por tudo, afinal de contas, não seria possível sem Deus. A Nossa Senhora, a quem eu chamo de Mãezinha do Céu, que me cobre com o seu manto e assim me dá uma segurança. A minha família, a qual me proporciona todo o alicerce, que me proporcionou e me proporciona até hoje. O alicerce que eu pudesse fazer esse trabalho e pudesse estar aqui hoje. Ao professor Alexandre, que eu ia fazer um agradecimento especial, porque assim, a quem eu intitulo de pai acadêmico, a quem me mostrou a academia, que me falou, olha, esses caminhos são mais ou menos assim, vamos seguir por aqui. Que vem me orientando, vem me orientando até hoje, como um pai. E vem corrigindo, olha, vamos seguir nesse caminho, nesse caminho eu acho que não. Então, eu queria fazer um agradecimento especial ao professor. E até eu coloquei no trabalho, que eu falei nesses últimos anos, eu falei mais com o professor do meu pai. Então, eu acho que merece. Você deve falar pouco com o teu pai. Não, mas é que a gente conversa bastante. E eu também queria fazer um agradecimento especial ao professor Arrita. Uma colocação sua na qualificação foi cirúrgica. Quando você falou, pega a biotecnologia, você está pegando muito, filtra um pouco. E aquilo eu cheguei em cair e falei assim, não, faz sentido. Aí eu conversei com o professor e a gente trouxe essa, conseguimos esse filtro para a informática. Ao professor Jorandir também, gostaria de agradecer. Todas as considerações que o professor fez, olha, você começou aqui, mas você não fechou esse ponto. Então, você tem que fechar. Você começa uma discussão e você não termina. Aonde você falou daqui e não está aqui? Na qualificação isso me serviu muito. Tanto que o envelope dos trabalhos da qualificação me serviu como mousepad. A todo momento eu pegava, eu abria aquele envelope e eu olhava. Ah, tá. Eu fechava. Eu consultei várias vezes aquele trabalho. Então, eu queria agradecer um agradecimento especial a vocês que colaboraram muito. Eu lembro que a professora falou assim, nós estamos aqui para te ajudar, para somar. Por mais que quando eu cheguei na qualificação, devendo, somou-se muito. Então, muito obrigado. E eu queria também agradecer ao professor Paulo, que aceitou o nosso convite de pronto. E vem aqui uma sexta-feira, véspera de feriado, nos acompanhar nessa banca. Muito obrigado, professor. Foi um prazer em conhecê-lo. Feriado no sábado não é nem feriado, né? Não dá para considerar. Ah, tem gente que trabalha. A esposa trabalha para ela, para a valência. Só para ele. Não é para ele, não é para ninguém, né? Não, o duro tem aí o feriado do domingo. Alguém está falando do feriado do domingo. Perdemos esse também. Esse domingo vai ser feriado também, além de ser dia da padrona, que eu tive o aniversário da minha esposa. Ah, eita. Ele é duplo, hein? Duplo. No domingo. E aqui eu queria fazer uma pequena homenagem à primeira, à minha família. Ao primeiro circo, eu digo, minha esposa e minha filha, quando estivermos reaparecidas no meu dono, a professora ainda olhou para mim e disse, ó. Falei para o senhor, eu vou lá fazer uma promessa. Aí eu falei, então, prometo. A gente vai precisar. Então, nós estivemos lá e eu acho que eles são... Prometa não. Deve ter falado cumpra, né? Não prometo. É, mas cumprimos. A minha família, num outro circo, eu digo, minha mãe, meus pais, meus cunhados, agradecer a meu compadre, que aqui está presente, então, assim, que também me deram base, porque eu praticamente sumi nesse último ano e eles me deram toda essa estrutura. E, por último, eu não poderia deixar eu manejar o senhor Alexandre. Aqui é a imagem da nossa qualificação, que ele fez de Berkeley e, assim, lá era às seis horas da manhã, se não me engano, e ele acordado de camisa em vários momentos enquanto nós discutimos o projeto, eu falando baixinho dele, você está falando baixinho? Eu falei, porque a Manu está dormindo. Daí ele, ah, então tá bom. Então, daí eu imagino que conversa mais. Então, assim, ele me deu toda a assistência desde que eu entrei, quando eu cheguei com uma ideia, ele deu uma boa minha ideia na primeira semana do mestrado e até hoje. Então, eu não poderia deixar de homenagear essas pessoas que fizeram parte, que o título é meu, mas eles, o professor não, porque já é doutor, mas essas pessoas, elas também podem ser consideradas, porque elas também trabalharam nisso. E, assim, eu fecho minha apresentação, mais uma vez agradecendo e me coloco à disposição. Eu senti falta aí da minha primeira aluna, eu achei que era a foto dela que ia aparecer. Não, a sua. Então, tá joia. Não, porque ele mandava, quando a gente tinha aula, ele estava à distância, né? Aí, uma vez, ele mostrou e estava a filhinha dele lá na cama dos pais, ali, ouvindo. Eu falei, ela parece que está prestando mais atenção que você, né? A aluna mais nova, né, professor? Mais enfim. Então, tá joia.